Um caminhão carregado de estacas tombou na CE-060, mais precisamente na Vila Transual, entre as cidades de Iguatú e Acopiara. Na manhã desta terça-feira, 24 de janeiro, por volta das 9 horas, a carga seguia da cidade de Uruoca para o estado de Segipe. No local, existe uma curva perigosa e a pista estava bastante molhada devido às fortes chuvas registradas nas últimas horas na região. Um rastro de destruição foi registrado por nossas câmeras. Confiram as imagens. No veículo, seguia apenas o motorista, que sofreu apenas escoriações e falou para a nossa reportagem. Rapaz, foi... a carrada pendeu, né? Aí não teve como equilibrar o caminhão. Esse caminhão é um caminhão... Foi ao cargo. E está carregando o que, seu caminhão? Transportando estaca de Sabiá. Estaca de Sabiá. O senhor estava vindo de onde? De Uruoca, Ceará. Uruoca, Ceará. É. E o senhor, por volta de que horas, mais ou menos, aconteceu? Umas 9 horas. Umas 9 horas. Não tinha muita chuva no local nesse momento? Não, não. Estava começando. O asfalto aqui estava molhado? Estava, não. Não veio o caso, não. E o senhor conhece bem essas licidades aqui, né? Com certeza. E na hora do acidente, o que foi que aconteceu? Para quem está em casa e possa compreender. Mas aí, fica difícil de explicar, né? De repente, o senhor percebeu que perdeu a traseira, a carga que começou a... A carga pendeu, a carga pendeu, a carga pendeu. A carga pendeu? É. E o caminhão capotou? Justamente. E quando o caminhão capotou, na sua mente, na hora, o que é que o senhor pensou, mais ou menos? Pensou de escapar, né? Escapar. Porque Deus é grande, né? E quem foi que socorreu o senhor aqui? Os pessoal aqui. Os populares aqui que socorreram o senhor. Graças a Deus. Esse é o primeiro acidente que o senhor se envolve? Com certeza. E já comunicou a família na sua cidade? Eu tenho contrato com o prato, mas eu não falei não. Falou que foi a moça, né? Certo. E no caso agora, o senhor não vai para o hospital? Eu estou vendo aqui na sua cabeça aqui uma pancada. Não, mas não estou sentindo nada, não. Estou sentindo nada? Estou sentindo. E está tendo o apoio aqui dos populares? Com certeza. Da PRE também, não é? Com certeza. Agora, todo cuidado para quem está vendo em casa, que estrada molhada é complicado, né? É, mas... Por mais que o motorista possa ter experiência, não é verdade? Mas eu vinha devagar. Depois eu já estava prendendo, né? Até o curveio. Já estava prendendo, né? Já estava prendendo, ele desquilibrou. A polícia rodoviária estadual esteve no local e o sargento Maurício fez um alerta aos motoristas da região. E a pista seca já é perigoso devido à curva. É, molhado até tem que redobrar a tensão. O resultado está aqui. Não teve cautela. Capotou o veículo. No caso aqui, foi o excesso de velocidade também que pode ter juntado tudo isso também? Eu acredito que foi só mesmo pista molhada. Pista molhada apenas isso, né? E uma curva que é perigosa também, né? A curva já é bem acentuada. Aí juntou com a pista molhada e causou o capotamento. Tchau. 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 Tchau.